Fala pessoal, que fala com vocês que são? Miguel Lobo de dozeu dozeu vinte e sete Ok, pula, 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 pula É só sempre, tem muitos, é só mim e toma Eu sou me sinto Tchau, tchau. 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 É muito bonito. você do que você então ai 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 você do que você você do que você você do que você Eu sei que você é fã Fã Daqui daqui E mudou sua maçã Enti Fã Fã Ok Ok Fã 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 oi 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 o Ah, não, 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 não! Você! Ai, não, vai ser recovido, é só recovida, SIMM, você, porque só quer ficar bem um pouco um sódio! Tchau gente!